Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera, mano, eu vim trazer aqui com vocês estarem baixando e instalando o Thor, o mundo sombrio para Android. Mano, um inscrito pediu isso né mano, já faz duas horas aqui quando eu vi o comentário dele, por nome agora eu não lembro mano, só bom, salve pra você, ele vai saber mano, ele pediu, ele falou que estava viciado em jogos de heróis e pediu pra mim estar trazendo esse jogo. E mano, eu quero estar fazendo um negócio da hora pra vocês, tem muita gente que pede muito jogo e eu acabo não trazendo, só que agora é o seguinte, mano, pode comentar, mas tipo assim, comenta. Pois mano, eu vou caçar jogos só nos comentários daqui pra frente, é claro, quando houver algum lançamento, algo do tipo, eu vou trazer também, mas eu quero estar trazendo jogos aqui de vocês também, sabe, pra estar deixando assim o canal assim, um canal sabe, pra você entrar e baixar jogos, sabe, se divertir com o negócio. Porque mano, é bom você entrar no canal, ver que tem várias, é variedades de jogos né mano, e é isso, e aqui é só jogo top né mano, então deixa aqui nos comentários qual é o jogo que você quer ok, e é isso. Bom, agora sem enrolação, é o seguinte, aí lembrando que os créditos onde eu peguei os links, está aqui na descrição, agora é o seguinte, a gente vai estar precisando do YesFile Explorer, que é um gerenciador de arquivos e o link dele está aqui na descrição, junto com o link do jogo. Agora vamos estar entrando nele, após ter baixado ele, no caso, e o jogo, vamos estar vindo aqui na primeira opção, armazenamento interno, vamos estar apertando na pasta Download, e aqui vai conter o ícone do nosso jogo, mais a OBB do nosso jogo. Vamos apertar e segurar em cima da OBB, nesse arquivo azul aqui, ok, vamos ali embaixo no canto direito, em mais, vamos em extrair para, vamos na opção do mail, current patch, e vamos dar ok, e pronto, o nosso jogo vai estar descompactando. Eu vou estar esperando aqui um pouco, ok, deixa ele começar aqui, vamos lá, vamos, é normal caso demore, ok, olha, começou a extrair no caso, e agora é de buenas, é só estar esperando terminar, ok, e bom, eu vou dar um curte no vídeo aqui para terminar, e quando terminar eu volto. Beleza galera, bom, quando terminar vai estar surgindo essa pasta com .gameloft.android, vamos apertar e segurar em cima dela, vamos ali embaixo na opção do canto direito, em mais, vamos em mover para, vamos estar entrando dentro da pasta Android, vamos estar entrando dentro da pasta OBB, caso você não tenha a pasta OBB, vai ali em cima no mais, escreve OBB, me dê um ok, entre dentro da pasta, dê um ok, E pronto, agora aperta no ícone do seu jogo, aperta em instalar, caso peça para estar selecionando o método de instalação, você selecione em instalador do pacote, e agora aperte em só desta vez, e agora aperte ali embaixo em instalar, e caso dê configurações bloqueadas, vocês vão em configurações, segurança e marque a opção fontes desconhecidas, beleza? Agora vamos estar apertando em concluído, vamos apertar e segurar em cima de um arquivo, e dar um toque sobre o outro, vamos ali embaixo na opção do meio, em apagar, e vamos dar um ok, pronto, o nosso jogo já está instalado, e pronto para ser jogado, então é isso, eu vou estar entrando aqui nele, para estar mostrando que está pegando tudo de buenas, e é dois, então vou estar entrando aqui, e quando eu entrar, eu volto. Beleza galera, bom, quando você está entrando mano, é para você estar entrando sem internet, pois se você entrar com internet, ele vai estar pedindo uma atualização, e não vai estar deixando você jogar, bom, o jogo, ele está com dinheiro infinito, Então, a gente tem aqui o início, depois vai para Asgard, e aí os outros mundos aí, a gente tem as habilidades ali embaixo, os aliados, e os outros ali que eu não sei, temos o Thor aqui ali também, que a gente pode estar aprimorando, no caso, A gente, deixa eu ver, a gente pode estar pegando o último de todos, só que não agora, a gente tem que ir na temporada 5 da arena, mas, bom, esse daqui mesmo, a gente já consegue pegar, ó, tudo bem, é um Thor meio zoadinho, é, mas vamos estar pegando ele, e vamos estar melhorando ele também, Melhor ali, ó, 50 mil, a gente deixa ele aí, tudo nadando, pois, na hora que a gente for lutar, né mano, é claro que isso vai ajudar demais, Galera, eu também peço desculpas pelo vídeo estar saindo tarde, ok, desculpas mesmo, mano, eu tenho que, eu vou arrumar o horário direitinho de estar postando o vídeo, pode estar deixando, ok, E, bom, lembrando, deixa aqui nos comentários, tá, pra mim estar trazendo aí os jogos pra vocês, mano, deixa nos comentários, e é isso, vamos lá, eu estou melhorando a nossa arma também, e é isso, Agora, vamos estar apertando ali embaixo em jogar, ok, apertamos, vamos aqui pra fase 2, no caso, a 1 já foi feita, mas caso você queira também, né mano, fazer aí a 1, você pode, tá, o que que é isso? Tá, mas eu quero esse, falou que eu podia pegar esse, poxa, como é que é que eu pego? Obtenho agora, tá, ah não, sim, beleza, eu entendi, A gente, pra gente tá pegando, como a gente só tá na segunda fase do jogo, ele não deixa a gente pegar, tipo, os itens mais, é, mais avançados, Mas você vai tá jogando, vai tá desbloqueando e já vai tá comprando, pois como o jogo é dinheiro infinito, já fica mais fácil, bom, vamos lá, né mano, Eu vou ter que aprender a jogar isso daqui, não tem nenhum tipo de controle, velho, que eu posso tá, sei lá, vamos ver aqui, ah, não tem ali, configuração, Ahn, barra, não tem, velho, aí trollou, ah não, acho que a gente só aperta na tela, isso, ó, aí acertamos, é só apertar na tela que ele anda, beleza, No caso, é até bom a gente ir lá e refazer o tutorial que ele ensina melhor, ah não, mas aqui já apareceu os botões, ó, ah não, tô tranquilo, tá, dá pra gente se virar aqui, vamos lá, Aí chegam nossos aliados pra ajudar a gente, vamos, vamos, fião, e como a gente tá bem forte, mano, isso ajuda muito, como a gente aprimorou tudo lá no início, Beleza, vamos também pra esse caminho aqui, tá, e aí, destrua, ah, e lembrando, tá, o jogo tá em português aí, de bueno pra a gente tá jogando, Mas bom, o vídeo é esse, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa like no vídeo, se inscreve aí no canal, caso você não é inscrito, Ativa o sininho das notificações, pra você não tá perdendo nenhum vídeo aqui no canal, pois é que é vídeo todos os dias, É isso, é dois, fique com Deus e falou!